O último disco, o quarto disco, chamou Tozáguas Deísmo. Esse disco foi gravado em novembro de 93 e com os atrasos que teve na fabricação mesmo, nos problemas de fábrica, ele foi sair só em março de 94. Quer dizer, eu tenho mais de um ano, já não é tão recente assim. Mas de qualquer forma, ainda é o último trabalho. Boa noite, eu vou parar de falar, senão vocês vão acabar vendo nada, né? O Holocausto Reis, né? O Holocausto Reis, né? O Holocausto Reis, né? O que é isso? 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 O que é isso?